No picadeiro da vida No picadeiro da vida Também já fiz palhaçadas Hoje revendo o passado Vou dando as minhas gargalhadas Quando o palhaço atormece Todo mundo esquece Palhaço não deve chorar No picadeiro da vida Palhaço tem a obrigação de gargalhadas No picadeiro da vida Também já fiz palhaçadas Hoje revendo o passado Vou dando as minhas gargalhadas No picadeiro da vida Também já fiz palhaçadas Hoje revendo o passado Vou dando as minhas gargalhadas No picadeiro da vida Também já fiz palhaçadas Hoje revendo o passado Vou dando as minhas gargalhadas Música Música